Oi família, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal E gente, hoje é domingo, era pra ser o 13º dia de quarentena? Não sei gente Hoje é dia 29, são 10h07 da manhã, meu pai ligou pro Paulo ir dobrar algumas coisas lá em pleno domingão O Paulo tá indo, e hoje vou matar o meu desejo, gente, tenho que contar pra vocês Eu gravei uma live recentemente, uma seguidora falou assim Ângela, você tá comendo fígado? Fígado é bom pra grávida E aí eu falei na live, nossa, faz muito tempo que eu não como fígado E eu não tirei aquilo da cabeça, eu fiquei com aquilo na cabeça, sabia, eu fiquei muito de vontade E aí eu falei, porque assim, o meu pai faz um delicioso, minha mãe também Então eu fiquei, pai, tô com vontade de comer fígado Nem era minha esposa, era o pai, porque eu queria que ele fizesse E aí ele falou, minha filha, isso é difícil de achar, não acha fácil não E aí hoje, ontem ele falou assim, vem pra cá cedo, enquanto o Paulo, nós dobra as coisas E depois eu vou lá caçar esse fígado seu pra gente fazer no almoço Então eu tô muito feliz e animada pro dia de hoje Gente, eu dormi feliz, porque eu ia comer fígado Pensa? É um trem de louco Tô aqui pegando umas balinhas pra levar com minhas irmãs Tem um potinho ali, ó, de balinha Gente, é incrível, eu dormi empolgada pra acordar hoje Pra comprar o fígado, porque eu tava com vontade de comer Então eu vou gravar pra vocês um pouquinho do meu dia Matando essa vontade aí Eu sei que tem muita gente que não gosta, né Então comenta já aqui embaixo se você gosta, se você não gosta Se você é fã de fígado Algo que eu comi bastante na infância, minha mãe fazia direto E aí, não sei por que motivo, parou de fazer E faz muito tempo que eu não como Então é isso, agora eu tô descendo lá pra casa dos meus pais Chegando lá eu gravo mais pra vocês Pessoal, eu cheguei aqui na casa da minha mãe Alguém tá comendo ovinho logo cedo? Eu vim também aqui e nós estamos prometendo que sofrer o fígado, viu? Mas aqui eu vou agarrar com o meu pai aqui, ó Pegamos o fígado e colocamos aqui Vai pra vocês verem, gente, já acorda aprontando É linda Ó, gente Meu pai já comprou Cheguei ali embaixo Na porta da casa dele, ele vai ali em cima Seu fígado já tá lá, vai lá namorar ele Ó, gente, já tem ovinho pronto Agora é só colocar dentro do pão Tomar com leitinho Pessoal, a comidinha tá pronta Eu vou mostrar pra vocês Minha mãe fez lá pra mim com muito carinho Ela fez de tirinha Que é mais fácil, né? E fica bem fritinho Então a comidinha tá pronta Eu vou colocar no prato e vou mostrar pra vocês Ó, pessoal, o almocinho tá pronto Arroz, feijãozinho, macarrão E o fígadozinho, gente, ó Pensa, tá uma delícia Pra essa carninha mesmo de tirinha Com bastante cebola Hum, doitinho que eu gosto O cheirinho também tá maravilhoso E é bom, gente, que esse cheiro incendia a casa, né? Tem quem gosta e tem quem não gosta Eu mesma, eu adoro Então, isso aqui é o meu primeiro pratinho, né? Porque minha filha é agravidinha Que tá comendo igual monstro Pessoal, eu tô aqui em casa já Cheguei lá da casa da minha mãe Eu fiquei, agora já são o quê? Seis da tarde? É, ó, cinco e cinquenta Fiquei lá até agora Fiquei lá conversando com a minha mãe Deitada, de boa Fazendo alguns cursos também pelo computador E agora que eu cheguei aqui em casa Eu me toquei que eu vim lá na casa dela Sem tomar banho E eu levei roupa pra me tomar banho Pra eu não precisar de voltar lá mais hoje, né? Porque aqui em casa ainda está com o banheiro interditado Porque tá secando Tá terminando de secar já Falta só um piso pra tirar a cor Só que tem que arrumar, né? Enquanto não arrumar, não pode tomar banho Porque do que vai adiantar Só secar e não arrumar Então eu tô esperando arrumar Pra voltar a tomar banho aqui, né? Pra começar depois Poder arrumar o quartinho do neto Pintar E não ter perigo de dar infiltração E perder toda a pintura da parede depois Futuramente Voltando da casa lá dos meus pais A gente passou no mercadinho O Paulo comprou essa rosca pra mim Que é rosca caseira, né? Só que eu fui ver que ela foi feita dia 27 de março É, dois dias só, amor E hoje é dia 29 Mas tá ótimo E... Aqui na geladeira tem iogurte Então eu vou tomar Comer essa rosquinha agora De lanchinho da tarde E tomar iogurte O meu iogurte Qual iogurte? O meu Que seu? O de saldo de fruta Cabelo Amor, tu já bebeu o seu inteirinho de ameixa Isso já, eu também Gente, não tem lógica um trem desse Não tem lógica O Paulo, ele bebeu 900 gramas Do de ameixa E ainda bebe o meu Que eu só bebi uma xícara do meu Então vou comer isso aqui puro, né? Porque não tem mais Sério, amor? Tenta Bom mesmo Então eu vou comer isso aqui agora E o que eu vou fazer agora Tô me organizando aqui também Com alguns vídeos que eu preciso de gravar Eu uso um aplicativo que chama Trello Quando eu estiver mexendo eu mostro pra vocês Onde eu me organizo em questão dos vídeos do canal também E de algumas outras coisas que eu tô planejando e tô fazendo Mas quando eu estiver fazendo isso eu mostro pra vocês um pouquinho E é isso, gente Não tenho muito o que mostrar Eu queria só gravar pra vocês, né? A minha felicidade é comer fígado E eu já comi e já estou satisfeita Mas eu queria mais Agora, eu tava dando uns 4 horas da tarde E eu falei pra minha mãe Acho que eu vou almoçar de novo Porque deu fome Mas eu não comi não, gente Eu fui forte Aí, na hora que eu tava indo pra cá Já era 5h30 Aí a gente passou pra comprar essa rosquinha aqui Pra me comer Porque realmente a fome bateu E eu não dá pra ficar sem comer Baby Neto tá pedindo comida toda hora É, pessoal Tô pondo comida aqui pra Angela A pessoa que fez Fez um macarrãozinho Um fígado pra ela Um arrozinho, um feijãozinho Eu coloquei pra ela aqui já Um arroz, feijão Vou colocar só um macarrão pra ela Que ó Gosta de macarrão Não corro muito lá Vamos lá Vou ver o que eu faço E aí? Ó, pessoal Eu fui na casa dos meus pais tomar banho, né Aí a gente aproveitou e comeu de novo o fígado Vou assistir uma série lá Muito legal Depois eu vou deixar Vou deixar o nome aqui escrito pra vocês Porque é difícil de falar E aí agora a gente tá voltando pra casa Vou mostrar pra vocês o paradão que tá na rua Gente Hoje é domingo Hoje era o dia de todo mundo sentado na praça, né amor? É, vamos ver como é que tá a praça É, vamos ver Porque hoje fica tudo aberto lá Os quiosques Gente, eu fui de embaixo hoje à tarde Porque sempre eu tô andando Porque eu ajudo o meu soco Mas eu, entendeu? Só ando mesmo Não desse engargo não Você já compra a rosquinha É Que eu mostrei pra vocês É na padaria Eu vou no mercado Comprar alguma coisa Porque aí tem Precisa Não tem como ficar em casa 24 horas E eu vi tanto que a cidade morreu Hoje à tarde, entendeu? A cidade morreu à tarde Os postos de resumindo Estão todos abaixando o preço Pra ver se o pessoal sai de casa pra abastecer Entendeu? Os postos aqui Estavam com preço absurdo Agora tá tudo diminuindo O agosto mínimo É, eu não tenho vontade de encher o tanque Se tivesse dinheiro Mas não tem Uma doça Uma doça Agora que era a hora de viajar Mas não pode Porque assim Viajar assim, né? Gente Por encher o tanque Porque eu e o Paulo mesmo A gente não sai Porque a gastronomia é muito cara Você vai ter que abastecer Você tem que pagar hotel, né? É muita coisa Por isso que a gente não viaja tanto, gente É mais porque o dinheiro não sobra mesmo, né? Você vê, tem ninguém na rua, velho Dia de domingo isso aqui é uma movimentação O pessoal gosta da praça Não tá chegando na praça Tem algumas coisinhas abertas Porque pode ser delivery O Insano está aberto A Massas e Cias Não, mas... O Garfield Assim, só aberto, né, gente? Porque cliente mesmo Nem pra comprar Vocês estão vendo, né? De delivery Gente, tá um paradão Olha, achamos pessoas Mas bem pouco Não, é Em comparação com o que tem sempre, né, gente? É sempre um ano Aqui, ó Nesse... Nesse... Aqui atrás que nós passamos É uma conveniência Isso aqui é cheio de gente Porque tem show De barzinho Essas coisas É, quem tá aqui mais é mais adolescente? Ninguém Olha como é que tá a praça Parada Isso aqui, gente, já tá vendo? É tudo banquinho, ó Isso aqui é cheio Parada, a verdade morreu mesmo Então agora a gente já vai subir pra casa, né? Porque também não tenho dinheiro Pra ficar arranhando as unidas, não Então é isso, pessoal Chegar lá em casa Eu gravo mais alguma coisa Ou então eu volto aqui Pessoal, dia seguinte aqui no vlog E acabei não mostrando muita coisa ontem Mas é porque realmente ficou mais família mesmo Fui com a minha mãe no almoço Comi Voltei na janta pra tomar banho Comi de novo Porque tinha sobrado mesmo do almoço A gente comeu na janta tudo E então a gente acabou jantando lá também Hoje eu já não fui pra lá Quis ficar em casa mesmo E tava com muita vontade de comer fígado de vaca, gente Nossa senhora Tava com muita vontade mesmo E matei a vontade E na verdade eu comeria mais se tivesse Porque, gente, ficou muito bom De dia de... Na hora do almoço foi minha mãe que fez o fígado E aí à noite meu pai fritou mais pra mim Pensa Tanto que eu comi Pensa tanto que eu me esbaldei Meu pai tá super carimoso, gente Falou assim Ai, comprei um fígadozinho pro meu bebezão O bebezão dele sou eu Então tá todo mundo me mimando, né, gente E realmente eu tava com vontade Matei a vontade E quero mais Mas, pessoal, eu quero tá batendo papinha aqui No finalzinho desse vídeo com vocês Sobre uma coisa que vocês estão me perguntando bastante Ângela, e o quarto do bebê? Como que tá o quarto do bebê, gente? Então, bora lá Por que que eu ainda não comecei a arrumar o quarto do bebê Antes dessa quarentena? E por que que eu não tá arrumando agora? Por conta da quarentena, vocês sabem também Um dos motivos mais vários Calma Vamos começar do começo, né? Por que a gente não começou o quarto do bebê? Porque talvez iríamos nos mudar, gente Talvez a gente iria se mudar agora Era não ter gravado esse vídeo um tempinho atrás Já, alguns dias atrás Mas agora, hoje No dia que eu tô gravando Que vai ser o dia que vai sair esse vídeo Dia 30 de março Talvez essa opção esteja totalmente descartada Totalmente? Eu não vou falar totalmente Porque... Talvez esteja descartada essa opção Entendeu, gente? De nos mudar de casa Não começou a arrumar o quarto do bebê Porque a gente não sabia se ia ficar aqui Hoje a gente acha que tá descartada essa opção Como eu acabei de falar Mas até então a gente não sabia se ia ficar nessa casa Desde quando eu engravidei Era uma opção já pra mim me mudar daqui Porém a gente acabou desistindo por vários fatores Mas peraí, calma Vamos mudar pra onde, né? Vamos mudar pra onde? Pra quem não sabe, essa casa é financiada Essa casa, ela é minha casa, minha dívida Que é o negócio da caixa lá Então a gente paga a casa financiada Porém, o meu pai tem uma casa de aluguel Que ele é pra alugar E é muito perto da casa dele É tipo assim, duas casas da casa dele Eu seria vizinha da minha mãe E aí, eu talvez iria Iria me mudar pra essa casa Porque eu ficaria mais perto da minha mãe Por conta de inúmeras coisas O Paulo, ele acorda 4 da manhã Pra ele trabalhar então na parte Nos primeiros dias E é mais complicado de eu ficar sozinha Aqui é longe, aqui não tem a possibilidade Da minha mãe vir ficar comigo Por quê? Porque além de mim, né? Que eu vou precisar da ajuda dela Ela tem uma criança que depende totalmente dela Que é a Amanda Eu tenho uma irmã especial, né? E a Amandinha, ela tem algumas deficiências Ela não fala E... porque ela não escuta, né? Eu queria dizer, ela não escuta E ela não enxerga Então ela requer muita atenção Ela precisa dos cuidados da minha mãe 24 horas por dia Então minha mãe não pode se deslocar lá na casa dela Que é longe daqui Relativamente E vir pra minha casa e ficar um tempo aqui, entendeu? Porque ela sempre tem que estar Tipo, acudindo a Amanda Então lá Como eu seria vizinha da minha mãe Tipo, 100 metros de distância A casa Acho que não vai nem isso A minha mãe vinha Corria aqui em casa Voltava, corria na dela Ficava lá, entendeu? Então eu ia pra lá também Independente do parto que eu tivesse Eu poderia ir andando pra casa da minha mãe Porque é vizinha mesmo, gente É casa praticamente lado a lado Então quando eu engravidei Se tornou uma possibilidade De eu ir pra lá Pra facilitar a minha vida A vida da minha mãe A mãe poder me ajudar mais Caso... Com a faculdade também, né? Agora sabe se deu de faculdade, né? A gente tá preocupado É só em se proteger desse vírus aí Mas... Eu era mais preocupação por causa disso Então... Talvez esse seria um dos motivos De eu me mudar pra casa do meu pai E aí a minha casa Essa casa aqui Eu poderia fazer duas coisas com ela Deixar a casa fechada E... Pagar a casa normalmente Ou então colocar essa casa aqui Pra aluguel Então eu alugaria essa casa E o dinheiro dessa casa Daria pra tirar Pra pagar toda a parcela da casa Porque agora aqui O setor que eu tô morando É um setor legal É asfaltado Tudo bonitinho Então valorizou bastante A nossa casa aqui Porém eu não queria alugar essa casa Entendeu, gente? Aqui tem meu armário de cozinha Então um dos motivos De eu não ir pra lá Era mais medo mesmo Insegurança De deixar a minha casa É o que ficava me barrando E... Impedindo eu de ir Logo no comecinho Que eu descobri a gravidez Por quê? Porque aqui, gente É a casa, tipo Perfeitinha pra mim Os vitrôs são todos de blindex As portas de madeira A minha cozinha toda planejada ali Aquela cozinha ficou um absurdo de caro Quando a gente casou Quando o Paulo foi fazer ela A gente foi comprar as coisas Pra colocar nela Armário, pedra Fogão de pedra Tudo isso Tinha que ficar E aí eu tinha muito medo Dos próximos inquilinos Não cuidar, né? Porque ninguém cuida da casa Que não é sua Entendeu? Ninguém zela Então eu tinha medo De voltar pra cá E estar estragada Então tinha muita coisa Que na minha cabeça Me impedia De ir pra lá Só que aí com isso Eu fui amadurar sempre Porque isso é material Lá eu teria um suporte Eu teria alguém Pra me ajudar Na fase que eu vou estar vivendo agora Que vai ser Quando o bebê nascer Então eu acabei mudando Um pouco a cabeça Mas eu ficava sempre com o pé atrás Por conta de Medo mesmo E insegurança Então a gente tava colocando na balança Os pós e contras Todo mundo falando Que era mil vezes melhor Eu ir pra lá Porque lá eu estaria perto De pessoas que podem cuidar de mim Que podem me socorrer Que quando o Paulo tiver Serviço de madrugada Porque o Paulo acorda Quatro da manhã Pra ir trabalhar Eu poderia contar com a minha mãe E por aí vai E eu não precisaria Sair do conforto da minha casa Pra ficar alguns dias Lá na casa dela Não perderia a minha liberdade Digamos assim Então todo mundo falando Que era melhor Talvez ainda Até terminar essa quarentena Até tudo se normalizar Talvez isso não volte A ser uma opção Mas tô aqui abrindo o jogo Pra vocês Então seria pra pouco tempo também Seria tipo assim Talvez seis meses Talvez dois anos Eu sempre tinha isso na minha cabeça Ai talvez eu fique só seis meses Mas também talvez eu fique dois anos Então seria mudar Uma casa totalmente diferente Lá tem muita coisa Pra formar nessa casa A gente teria que fazer um muro A gente teria que colocar Um portão A motor Então teria que trocar o portão Teria que fazer o muro Antes de colocar o portão Porque lá é muro de placa Então teria que mexer muito na casa Pra gente se mudar Então teria bastante gastos Entendeu E gastos que seriam meus Eu quero me mudar pra lá Entendeu Pro meu pai tanto faz Porque ele também já me ajuda Com essa casa Se você ainda não assistiu um vídeo Tem um vídeo aqui no canal Onde eu falo Se eu sou sustentada pelos meus pais Que isso era um bafafá Que tinha bastante aqui no canal E eu já expliquei pra vocês Então vou deixar aqui No card Se vocês dão uma olhadinha aí E lá nesse vídeo Eu falo que meu pai me ajuda Com a metade da parcela dessa casa Então pro meu pai Eu morando lá E o aluguel daqui Pagando tudo aqui Pra ele tanto faz Entendeu É quase o valor cobrindo Então ele não perderia absolutamente nada Então eu fui colocando na balança E tinha bastante gasto Tem que fazer tanta coisa Antes de se mudar E aí a gente resolveu Esperar em Deus A gente resolveu Ajoelhar E orar E é isso que estamos fazendo ainda A gente ainda está fazendo Mas agora Com esse negócio de quarentena De vírus Sei lá gente Eu acho que caiu a ficha Que não Vou ficar quietinha na minha casa Eu quero ficar aqui E vai ser aqui mesmo Sabe Então É isso Por isso que a gente não começou A arrumar o quartinho do bebê Pra quarentena Parece que no meu coraçãozinho Se ressentou Que é melhor ficar aqui Entendeu E pro Paulo Ele nunca tinha aquilo de Ah eu quero ir pra lá Ou Ah eu não quero ir pra lá Ele sempre falava Amor Vou deixar isso com você Que isso vai beneficiar Tanto ele Mas muito mais eu Porque eu Que vou ter a ajuda ali Da minha mãe Entendeu Ele vai ter a ajuda também É claro Da minha mãe Só que assim É por mim Entendeu Que estaria fazendo isso Estariam fazendo isso por mim E pra ele E pro meu pai Também seria muito bom Ele ter o Paulo Ali do ladinho dele Imagina Sete horas da manhã Meu pai raspava o Paulo Do meio da cama E ele errava pra trabalhar Porque aqui o Paulo Tinha que ficar fazendo Com o corpo mole De vez em quando ainda Pra descer pra trabalhar É Pra quem não sabe O Paulo Ele ajuda meu pai Ele não trabalha Como meu pai Então meu pai iria É Pegar mais firme com o Paulo O Paulo ajudava mais Agora Igual eu falei pra vocês Parece que é pra mim Ficar aqui Sabe Então eu tô orando ainda Tô colocando na presença de Deus Nada na minha vida Eu fiz sem a permissão de Deus Tudo que acontece Tudo que aconteceu E tudo que irá acontecer Será Por permissão dele Então Antes de qualquer coisa Na minha vida Eu gosto de joelhar Orar bastante E pedir a resposta de Deus Porque ele sim sabe O que é melhor pra minha vida E Agora gente Tá tudo fechado Tudo fechado Então por isso O quartinho do bebê Está naquela situação Normal Tá Do mesmo jeito que tava antes Entendeu Eu organizei aqui o quarto Pra poder desentralhar Desentulhar um pouco de coisa De lá Porque lá era o meu estúdio De gravação E Mas agora Tá do mesmo jeitinho Que antes Na verdade Tá um pouquinho pior ainda Porque tá tendo filtração Então pensa gente Então tá parado Então é por isso que Não tem nada ainda Do quartinho do bebê Vocês estão me perguntando bastante Tanto aqui no YouTube Quanto no Instagram Antes da gente Quer ver o quartinho do bebê Mostra o andamento Do quartinho do bebê Já pintou O quarto do bebê Quando é que você vai fazer Tour pelo quarto do bebê Então tá parado gente Nada Estagnou Pronto Tá parado É realmente Isso Tá parado Isso eu contei pra vocês Abri um pouquinho aí do meu coração Que talvez a gente iria se mudar Agora Não mais Talvez Não sei Vocês me entendem né Eu nunca gosto de dar certeza Em nada da minha vida Como tudo da minha vida Eu sempre falei Seja o que Deus quiser Fui entrar na faculdade Seja o que Deus quiser Aí eu entrei pra faculdade E aí vocês começaram a me perguntar Quando é que vai ter o bebê Eu falava assim Talvez quando terminar a faculdade Porém O futuro só a Deus pertence Vocês me perguntam bastante Ângela Você vai parar a faculdade Por causa do bebê agora Não sei O futuro só a Deus pertence Sabe gente Tudo Eu entrego nas mãos de Deus Porque eu não sei de nada Realmente eu não sei Entendeu Não é por nada Porque realmente Eu só sei que nada sei E que Deus sabe de tudo né Enquanto eu tava lá Na barriguinha da minha mãe Ele já tava Escrito Toda a minha história E tudo que iria acontecer na minha vida Eu saberia o que eu estava passando Por esse momento Eu estaria aqui gravando o vídeo pra vocês Porque Deus sabe de absolutamente tudo Então Seja feita a vontade dele Eu sei que ela é muito melhor Do que a mim Então independente do que ele escolher Pra minha vida Do que ele decidir Eu estou aqui pra ele me usar Pra ele fazer o que tem vontade Porque eu sou dele Tudo na minha vida acontece por conta dele Então É ele Deus sabe de tudo gente Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de deixar o like De se inscrever aqui abaixo no canal E de comentar Ah gente Eu quero fazer uma brincadeira com vocês de novo Antigamente eu fazia isso Mas eu vou voltar Que é Me conseguir detectar Quem são as meninas que assistem até o final Vamos ver se você vai ser uma dessas meninas Eu vou dar uma palavra chave pra vocês Inclementarem no meio da frase Gente Não deixe a palavra sozinha Faz uma frase Monta uma frase Um comentário Com isso daqui Hashtag Quarto do bebê Coloca lá no meio da sua frase Quarto do bebê Que eu vou saber Que você assistiu até o final Tá bom E ó Não conta pra ninguém Tá bom Eu quero saber Quem é você Que me assiste Até o finalzinho dos vídeos E segue lá no insta Que é Arroba Angel Oliveira Estou sempre deixando aqui na telinha Estou todos os dias Lá com vocês E estou apaixonada Em produzir por lá Gravar stories todos os dias E aparecer bastante Mas é isso Grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau